Música Momento do Ângelus, contamos com o apoio da Loja Catedral Artigos Religiosos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos, infundir, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho bem amado, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Amém. Rezemos, irmãos, nesta oração do Ângelos, neste mês da Bíblia, que a palavra de Deus, que este momento que estamos unidos num só coração e numa só alma, ajude a tantas pessoas necessitadas da nossa oração. Ó Deus, Criador e Salvador de todas as raças, de todas as coisas, por vossa bondade chamastes a fé a muitos irmãos, de modo especial os que vivem em países estrangeiros, os que fizeste crescer pelo testemunho glorioso dos mártires André, Paulo e seus companheiros. Concidei que, pelo exemplo e intercessão deles, possamos perseverar até a morte na observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Rezemos hoje, nós estamos preparando também e vivendo com a paróquia São Mateus, a festa de São Mateus, que se aproxima. Então, a oração de hoje também, em união com o Padre Dons, com os demais padres e outras pessoas, que os leigos e leigas, que ajudam na paróquia São Mateus a celebrar o seu padroeiro. Estejamos atentos a toda a programação. A Carta de São Paulo, a Timóteo, o sexto capítulo, o versículo de 2 a 16, nos ajudam nesta tarde. Caríssimos, ensina e recomenda estas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade, é obcecado pelo orgulho o ignorante que, morbidamente, se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem invejas, contendas, insultos suspeitas, por fias de homens, mulheres, com mente corrompida e privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento, porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar, tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em mitos, desejos loucos e permissiosos que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram na fé e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza e a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado e pela qual fizestes tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Palavra do Senhor. Transformemos o que essa palavra tocou o nosso coração nas nossas orações. Diante do Senhor que nos ama e nos fortalece em sua bondade e misericórdia, façamos nossas preces com toda confiança e piedade rezando. Acolhei-nos, Senhor, em vossa bondade. Santificai vossa igreja e inspirai-lhe palavras, gestos, atitudes de vosso reino e que ela cumpra com fidelidade e dedicação, sua missão, nós os suplicamos. Guiai as comunidades na escuta e na vivência da vossa palavra, para que nelas todos se sintam felizes e vivam na fraternidade e na solidariedade, nós os suplicamos. Concedei aos ministros de vossa igreja a esperança, a paz e vossa misericórdia e que eles sejam felizes no exercício do ministério sacerdotal, nós os suplicamos. Fortalecei em vosso amor os evangelizadores das nossas comunidades, os que se preparam para a realização do segundo sínodo da nossa Arquidiocese da Juiz de Fora. Hoje são verdadeiras testemunhas da verdade de Cristo e da misericórdia. Como a testemunharam os mártires que hoje celebramos, nós os suplicamos. Fazem, Senhor Deus e Pai, que vossa vida corresponda à vossa vontade e que alcancemos, por vossa graça, a santidade e a paz. Por Cristo nosso, vosso Filho e Senhor nosso. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Evangelização, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, a bênção de Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém. A oração do anjo tem o patrocínio da Loja Catedral, Artigos Religiosos em Juiz de Fora. Amém. A oração do anjo tem o patrocínio da Loja Catedral, A oração do anjo tem o patrocínio da Loja Catedral, A oração do anjo tem o patrocínio da Loja Catedral.